E eu vou fazer risoto de camarão e pra começar eu preciso ter um caldo ou de peixe ou de frango, só que como eu não uso esses temperos industrializados, então eu vou colocar aqui pra cozinhar esse frango, coloquei um pouco de sal e a cebola, eu vou deixar aqui até apurar e eu vou precisar de mais ou menos 2 litros de água aqui desse caldo. E aqui eu tenho aproximadamente 400 gramas do camarão cinza, ele é grandinho assim, ele já tá limpo, e eu vou temperar ele com um pouquinho de pimenta do reino e sal. Aí eu vou mexer, eu vou deixar aqui mais ou menos uns 10 minutos ele marinando pra ele pegar o tempero. Aqui eu piquei meia cebola pequena, e aqui tem mais ou menos 180 gramas de tomatinho cereja, também bem picadinho, e eu vou deixar reservado aqui enquanto o caldo termina de fazer lá no fogão. E eu vou fritar os camarões, então eu coloquei mais ou menos 20 gramas de manteiga, vou deixar aqui que ela derreteu mais um pouquinho, e eu vou fritar o camarão de um lado, quando ele ficar rosado eu viro do outro, e depois eu coloco no papel alumínio que eu vou manter aqui até chegar a hora de colocar ele no prato, né, então pra ele ficar quentinho e tudo mais. Agora na panela eu coloquei umas 30 gramas mais ou menos de manteiga, e um dente de alho amassado. E eu vou deixar aqui até essa manteiga terminar de derreter, então eu vou ficar mexendo pra não grudar nada, e não vou deixar dourar nem o alho nem a cebola, é só até a manteiga derreter mesmo. Agora eu vou acrescentar o tomate, e eu vou deixar até o tomate dar uma murchadinha. Agora eu vou acrescentar o arroz, tem mais ou menos 200 gramas de arroz aqui, e eu vou mexer até o arroz ficar bem misturadinho aqui com o refogado. Depois disso, se você tiver vinho, acrescente mais ou menos 60 ml de vinho branco, e aí mexe até secar. No caso eu não tenho vinho aqui em casa, então eu vou fazer sem, e eu vou misturar aqui bem, e eu vou colocar as conchas aos poucos, né? Então eu vou colocando agora mais ou menos duas conchas lá do caldo que eu fiz, e vou mexendo bem até o arroz cozinhar. Esse excesso de colocar o caldo aos poucos vai fazendo com que o arroz solte o amido, aos poucos, e com que o arroz vai ficando cremoso, né? Porque o risoto, a proposta dele é que seja um prato único, cremoso, né? Então dessa forma você consegue aí chegar na cremosidade juntamente com os demais passos, né? Então é muito importante você ir colocando as conchas aos poucos. Conforme for secando, você acrescenta mais uma concha até o arroz estar macio. Eu coloquei já mais ou menos metade do caldo, ó. Metade já foi. E o arroz, mais um pouquinho, ele já fica macio. Aí vai ser a hora de acrescentar nossos camarõezinhos. Mexe sempre pra não correr o risco do risoto grudar no fundo da panela. E o arroz aqui, ó, ele já tá quase macio. Vou colocar um tiquinho mais de caldo. Pra mim poder mexer aqui no camarão. Aí eu mexo aqui o arroz. E agora eu vou jogar o camarão aqui dentro. Com o caldinho que formou aqui, ó. Joga tudo isso aqui ali dentro. E agora eu vou mexer bem. Pra envolver aqui todo o camarão no nosso risoto. Coloquei aqui umas 70 gramas, mais ou menos, de queijo parmesão ralado. E agora eu vou colocar essa manteiga. Tem mais ou menos 60 gramas. E eu vou mexer. A manteiga vai dar brilho e cremosidade aqui pro nosso risoto. E aí depois eu tampo e deixo descansar mais ou menos 2, 3 minutinhos. E aí já vai tá pronto pra servir. Eu montei aqui uma mesa posta rapidinha. Coloquei aqui esse jogo americano. Garfo e farca só. Guardanapo de papel. O prato. Eu tenho um outro prato que ele é mais fundo. Que é bom pra comer com o risoto. Só que ele tá lavando, né? Então eu não vou usar ele agora. Coloquei essa taça. Transparente mesmo. Uma saladinha, molhinho. Um refrigerante, né? A coquinha que não pode faltar. Essa florzinha. E agora é só comer. E o nosso risoto ficou assim. Ele tá bem cremoso e saboroso. Ó. Hum. Tá muito bom. Oi, amores. E aí, gente? É, tô passando aqui pra avisar que eu acordei ruim. Um sábado. Foi o dia que eu fiz aí o... O resultado. Só que eu tava... Eu tava ruim, mas não tava tanto assim, sabe? Eu tava só sentindo uma leve arranhada na garganta. E uma leve dor de cabeça. Ontem piorou. Hoje eu acordei pior ainda. Né? Então eu fui no hospital. Fiz o teste de covid. O de cotonete. Ah. Negócio ruim, né? Mas... Esperar sair o resultado. Eu acredito que não deve ser covid, não. Lembram nos vlogs passados aí que eu coloquei que tinha pegado a gripe nova? Então, eu tô com... Eu tô me sentindo como se eu estivesse com ela, né? Então, eu acho que deve ser gripe. O mesmo e não... Covid da vida. Eu tô com a cabeça bem pesada. Doendo. Garganta tá doendo. Minha voz tá estranha, né? Também. E... Eu tô com uma tosse seca. Toda vez que eu tosso, parece que dá medo de sair sangue, sabe? Porque parece que força lá no fundo. Já comecei a tomar os remédios. Né? Agora é só realmente esperar sair aí o exame do teste. E os remédios começam a fazer efeito. Né? Fazer o quê? Hoje eu não vou pra faculdade, né? Eu peguei um atestado. Só que o atestado vale pra um dia só. Então, não seja se amanhã não tiver boa, ou eu volto e passo um pronto-socorro, ou eu fico com falta. Né? Meio complicado. Esse negócio de atestado. Né? Então... E... Gente, eu tô precisando de saúde, viu? Uma amiga perguntou. Ai, Gi, me fala que eu posso fazer isso. Posso fazer alguma coisa pra você e tal? Você me fala. Falei, ai... Eu tô precisando de saúde. Tem coisa. Tô... O negócio tá feio. É... Domingo... Não, sábado. O meu nariz sangrou muito. Domingo não sangrou hoje e tornou a sangrar, né? Então... Acho que de espirrar e... Né? E tal. Acabou... Dando... Estourando alguma veinha, né? Então... E é isso aí. Eu vou ficar agora quietinha aqui na cama. Né? Já, já o Victor chega do serviço também. Mas por hora eu vou ficar aqui quietinha. Eu ainda tô aqui ruim. Olha só. Essas patas aí pra cima. Ai, ai. Eu tô... Com a cama aqui só pra mim. E... A Lelinha tá dormindo aqui. O Victor tá no outro quarto. E olha só. Nós trouxemos o ninho. O Victor, né? Trouxe o ninho dela pra cá. E... Olha só a folga. Aí a Jó folga. Ixi, eu vou pegar esse pezinho aí. E... Delícia da mãe. Fofa. E hoje já é quarta-feira. Né? Eu já vim vindo falar aqui com vocês na segunda. E... Segunda-feira à noite, gente. Do céu. Foi o pior dia. O pior de todos. A cabeça parecia que ia explodir. A cabeça foi o pior. E... Depois eu acabei vomitando. E aí eu vou falar pra vocês. Eu achei engraçado o seguinte. Eu tinha medido a temperatura antes de vomitar. Tava 39 graus. Né? 39.1. 39.1. Aí... Eu comecei a ficar enjoada. Eu bebi um pouco de água. Comecei a ficar enjoada. E... Fui no banheiro. Aí eu coloquei pra fora. Eu voltei aqui pro quarto. Eu tava... Depois que eu botei pra fora, eu voltei. Eu tava me sentindo até melhor. Sabe? Peguei o termômetro. Fui medir de novo. Né? Quando eu fico doente assim. Eu não sei vocês. Mas eu gosto de ficar toda hora medindo. Temperatura pra acompanhar. Né? Como que tá indo. E... Aí eu vim e fui medir de novo. Vocês acreditam que diminuiu um grau? Minha temperatura. Aí caiu pra 38.1. Eu fiquei tipo... Ah? Mas por quê, né? Eu fiquei sem entender. Foi bem bizarro isso. É bem engraçado isso. Nunca tinha visto. Mas enfim. Aí ontem eu tava melhor. A dor de cabeça ficou indivindo. Igual hoje. Hoje também tá assim. Ela vai e vem. Né? Então... Eu damos uma cochilada. Passa, né? E tal. Febre. Ontem eu fiquei febril. Hoje eu já não tô. Nem em estado febril. Então isso já é ótimo, né? Já tá fazendo bastante efeito aí. Medicamento. Mas essa noite eu dormi péssima. Toda hora espirrando o tocino. Suando o nariz, sabe? Péssima. Péssima vez pra dormir essa noite. Minha voz tá até estranha. Os médicos não quis me dar testado. Nem ontem, nem hoje. Eu fiz o teste aí pra Covid. Deu negativo. E o de dengue também deu negativo. Então é gripe mesmo. E eu não sei se eu vou pra faculdade hoje ou não, né? Porque a recomendação da faculdade é não ir enquanto estiver tendo sintomas gripais, né? Mesmo que tenha negativo pra dengue e tudo mais. Só que tem apresentação. Segunda-feira tinha uma apresentação também, mas o professor deixou remarcar, né? Agora hoje teria outra também. Aí eu não sei o que eu faço da vida. Porque eu acho que eu até consigo na faculdade e tal. Só que o problema é se eu chegar lá e me mandar embora, né? Também tem isso. Aqui do lado, ó. Tá os remédios. De pirona, anti-alérgica ali, né? O xarope. E o de vidro lá, que é o amoxilina, que é o clovulamato. E aqui eu fiz uma montanha de travesseiros pra ficar meio em pézinho, sabe? E aí quando eu quero deitar mesmo, eu venho pra cá. E minha caixinha de lencinha, que essa aqui já é a terceira. E aqui o sexto, ó. Já tá, já já enche também de lencinha. Porque cada espirrada, pra começar não vem uma espirrada, né? Vem o quê? Cinco, seis espirros de uma vez e aí um monte de coriza. Ai, é horrível, gente, essa época. Fica assim, é muito ruim.